Hoje Ninguém Hoje eu vou farrar sem limite Vou esquecer da sinusite Dos problemas da semana Hoje eu não caio na cama Eu vou Vou dançar até Não aguentar meu pé Vou saber como é Vou esquecer você Venho que vier Vou dançar até cá até Outro dia pra viver Nessa dança eu quero ver Todo o povo de Angola Mangapé Hoje eu vou farrar toda noite Vou começar na sentada Aquecer na madrugada De manhã sai a porrada Que começou na confusão Por causa da namorada Olha, João comenta Mateus Pelheiro Zangado Também já punham de lado Nas palavras do poeta Na de casa do maiado Eu fui Olha Vou dançar até cá até cá até Não aguentar meu pé Vou saber como é Vou esquecer você Venho que vier Vou dançar até cá até Outro dia pra viver Nessa dança eu quero ver Todo o povo Mangapé Mangapé Esse grande tumbador Cota Joãozinho Morgado Filho de um tocador Sanfoneiro Mestre Geraldo Sua mãe a lavadeira Ensinou sua primeira Canção de uma vida inteira O Samba como hoje é chamado O Samba como hoje é chamado Vou dançar até Não aguentar meu pé Vou saber como é Vou esquecer você Venho que vier Vou dançar até cá até Outro dia pra viver Nessa dança eu quero ver Todo o povo Que sacode Sacode Música Música Vou dançar até cá até Vou saber como é Vou esquecer você Venho que vier Vou dançar até cá até Outro dia pra viver Nessa dança eu quero ver Outro povo Vamos poder Mandapé Não aguentar meu pé Vou saber como é Para quem está a ver Pelo YouTube 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 TV Gente Um abraço Um abraço Aqui Não aguentar meu pé Vou saber como é Vou esquecer você Vou dançar até cá até Não aguentar meu pé Vou saber como é Vou esquecer você Venho que vier Vou dançar até cá até Outro dia pra viver Nessa dança eu quero ver Eu quero ver você Eu quero ver você Eu quero ver você É por isso que eu vou dizer É por isso que eu vou dizer São saudades do meu pai Cabe Do meu pai Cabe Do meu pai Vou dançar até Vou abrir pra meu pé Vou saber como é Vou esquecer você Venho que vier Vou dançar até cá até Outro dia pra viver Nessa dança eu quero ver Obrigado gente Um abraço Tchau, tchau.